A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e a Agência Nacional de Mineração realizaram ontem uma operação fiscalizando sete estruturas de barramentos barragens em Minas Gerais classificadas em níveis 2 e 3 de emergência. A localização dessas estruturas não foi divulgada pelos órgãos. A ação foi voltada para a inspeção das zonas de alto salvamento como forma de garantia completa e permanente evacuação da população que reside nas imediações das barragens. As barragens selecionadas para fiscalização são as de classificadas em níveis 2 e 3 de emergência segundo o Sistema Integrado de Gestão de Barragens de Mineração coordenado pela Agência Nacional de Mineração. Segundo a Defesa Civil, as estruturas níveis 2 e 3 de emergência são monitoradas continuamente devido a garantia para garantir a segurança das comunidades que vivem nas proximidades dessas áreas de risco. Em áreas como barragens desse nível, é proibido que pessoas residam ou circulam pela região de risco. Bom, vamos lembrar que nós estamos ainda vivendo aquela história antiga do descomissionamento, da descaracterização, os prazos não foram cumpridos. Quando nós tivemos o crime ambiental, dois crimes seguidos, né? Um crime ambiental no Fundão, em Mariana, e outro crime ambiental no Córrego do Feijão. Crime ambiental e crime contra a vida, 272 pessoas mortas em Brumadinho e 18 pessoas mortas em Mariana. Crime contra a vida, um bárbaro crime cometido pela Vale, pela BHP Billington, pela Samarco. Tem nome, os autores desses crimes têm nomes. É bom a gente sempre lembrar para não esquecer. Nomes que são identificados com empresas que tinham diretoria gerais e de mineração, que sabiam exatamente do risco que os barramentos estavam oferecendo. Nos casos, por exemplo, no caso, por exemplo, do Córrego do Feijão, a Vale já fazia movimento para poder antecipar a retirada de pessoas. Foi negativamente surpreendido com o rompimento do barramento do Córrego do Feijão. Até agora, ninguém paga conta. E não é pagar conta em dinheiro. O dinheiro estão fazendo tudo para pagar aí, estão fugindo daqui, fugindo dali, não querem acordo, mas estão pagando lentamente, estão pagando. Mas criminosos, criminosos que cometeram crimes com consciência, se é dolo ou culpa, vamos discutir depois, mas cometeram crimes com consciência. As diretorias da Vale, da Samarco, da BHP Billington, cometeram crimes com consciência. E até agora, nada foi feito com eles. E agora estamos aí, vivendo mais um capítulo, que é o tal da fiscalização dos barramentos em nível 2 e 3, que oferece um risco brutal para quem mora perto deles. Ô, Paulão, e essa fiscalização que deve ser contínua, né? Para a gente evitar problemas como a gente já viveu, ou crimes como a gente já vivenciou. E aí você falou uma questão, Paulão, das barragens amontante, né? Que é a estrutura feita amontante, como a barragem de Mariana e Brumadinho. Essas estruturas já deveriam não existir em Minas Gerais? Não mais. Até em 2022. Pela lei, pela lei, pela lei aprovada, pela lei aprovada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a lei Mar de Lama, essas estruturas não deveriam mais estar nem descaracterizadas. Elas já deviam estar, todas elas descomissionadas, acabadas, ninguém mais mexia nelas, mas continuam ainda. Exatamente. Nós temos 38 barragens desse tipo aqui em Minas Gerais, sendo três em nível máximo de emergência, aquele risco iminente de que a estrutura pode ceder. Então nós temos três nessa situação. A gente lembra, né, Paulão, que em 2022, quando terminou esse prazo, os envolvidos, os órgãos envolvidos, o governo de Minas, o Ministério Público de Minas Gerais, eles fizeram um acordo com essas mineradoras, porque o prazo, né, para o descomissionamento dessas barragens, ele não foi cumprido por nenhuma das mineradoras, mas também indicaram que é uma questão técnica, que também não pode ser feita ali de uma hora para outra, porque também há risco para essas barragens. Então foi feito um novo acordo com um novo prazo para o fim dessas barragens, e essas mineradoras pagaram a multa milionária, né, Paulão? Agora, o que a gente questiona, né, desde a época era, pô, ninguém sabia que esse prazo, que era difícil fazer esse descomissionamento até essa data? Essa é a questão, e a outra questão, para quem não está habituado com a terminologia dessas decisões, o descomissionamento é parar de lançar rejeito de minérios naquele local. A descaracterização é transformar aquele lugar no lugar onde, se você olhar, quer dizer, você sabe que teve lá uma cava, você sabe que teve lá um buraco, teve uma barragem lá, mas vai ser descaracterizada aquela característica de ruína de Marte, né? Porque parece aquelas ruínas que a gente vê aí, né? Então são dois passos, descomissionar e descaracterizar o barramento, a barragem. As barragens amontantes, elas não deveriam sequer existir mais, mas continuam aí ainda, com faca apontada para o pescoço de muita comunidade que mora próximo a elas. Ninguém aqui está querendo criminalizar a mineração, e eu quero que deixe bem claro isso, até porque eu respeito muito toda a atividade comercial. Eu sou um liberal capitalista, sempre me identifiquei assim, então não tenho problema nenhum em falar dessa forma. Ninguém aqui está combatendo a atividade da mineração, muito pelo contrário, ela tem uma importância muito grande para a economia do nosso Estado, muito grande. O que a gente quer que seja feito com responsabilidade. não há nenhuma atividade econômica do ser humano que mate 272 pessoas e fique por isso mesmo. Ou que contribua para uma destruição como Mariana, por exemplo, de boa parte do que é flora, do que é fauna, do que é ambiente, do que é rio, do que é mar, como aconteceu com a lama que correu lá na barragem do fundão de Mariana até a foz do Rio Doce, lá no Espírito Santo, em regência. Agora são 7 horas e 13 minutos.